Quem é lindo? Quem é lindo? Quem é lindo? VOCÊS SÃO LINDOOOOOO! Vai no meio! É uma perda de ciúmes! É uma perda de ciúmes! Então tá! Já não é de agora, vocês sabem! Um novo vídeo! Esse grupo maravilhoso que reúne todas as nacionalidades do nosso mundão! Exato! E eles foram buscar referência em quem? Marcos Bellucci, e agora eles estão aí com uma música que fala de domingo de manhã! Pra vocês que falam inglês, né? Pra quem entende, é Sunday morning! Sunday morning! A gente não tem mais palavras pra elogiar esse grupo, né? Porque, assim, são 14 motivos maravilhosos pra gente amar e ser feliz, sei lá! É verdade! E se você tá chegando agora aqui nesse canal de paraquedas, viu ali? Estou reagindo na United! Saiba que eu sou o Júlio Estevam e esse aqui é o Alexandre Sá! E JUNTOS EM GERLONDOWN! Então se inscreve aí, já deixa o like, que nada impede que já deixa o like no início mesmo, tá bom? E uma coisa, ativa o sininho, tá? A gente não é de botar muita regra, mas uma coisa que a gente tem costume quando a gente vai reagir, é que a gente sempre lê a letra antes, né, Judinho? pra não atrapalhar essa experiência que é assistir o M20, né? A degustação da... Ai, faltou a palavra! A degustação do menude, não é menude... A degustação da sequência de imagens as quais teremos acesso e seremos impactados, né? Então a gente quer só ter o lance do visual mesmo, né? Faltou a palavra, mas aí então a gente vai ler a letra agora não vai ver com legenda, e a letra diz Provavelmente Noah deve estar dizendo isso porque é muito a cara do Noah dizer Snow United! Death with another one! Let's go! agradecendo porque estamos vivendo como deveríamos Deveríamos! Agora que a semana acabou... Nem parece que a gente tá gravando na segunda tela... Agora que a semana acabou... A semana... A grana acabou também? Tiramos os problemas do caminho! Vamos ter uma noite louca para esquecermos! Sim, sim, sim! Quando se tratando de Noah e Nighter eu pergunto Noite louca é o quê? Tomar muita Pepsi e... E aí? Viver Netflix! Agora parece que é uma manhã de domingo no sábado Acho que vou curtir dando uma subida por aí tipo velejar pela costa da Califórnia Relaxar, curtir sem estresse hoje Hoje, 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 hoje... Sim, 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 sim! Quando estou no meu expediente é uma luta conseguir chegar ao fim do dia Estou todo saco cheio do cara que sempre tem que estragar meu dia Não tem um dia que eu não penso em fugir daqui Mas então eu penso... Por que não... Por que deixar ele me fazer chegar ao limite? Não! Graças a Deus é sexta-feira, cara! Tô indo pra casa, casa! Hora de lidar com os malucos na estrada que gostam de buzinar! Agora que a semana acabou tiramos o drama do caminho Sem drama E vamos ter uma noite louca para esquecermos sim Agora parece que é uma manhã de domingo no sábado Vamos lá Acho que vou curtir dando uma subida por aí Ei, ei, tipo velejar pela costa da Califórnia Relaxar, curtir sem estresse hoje, vambora Hoje, 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 hoje... Não, não, hoje, não, não, hoje... Por uma noite, vamos festejar a noite toda Noite toda Deixar os problemas de lado e viver essa vida boa Viva Hoje, não há certo ou errado Não, todos se sentem vivos Sim, 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 sim Então tá! Tá curtindo na Califórnia, na Jamaica Uma manhã de domingo no sábado Parece que... É, ei! Fechou! Então tá! Vamos ver o que esses Lioniters aprontaram para nós E nós estamos gravando essa letra falando de sair para a festa na sexta Sendo que é a segunda e ter a segunda toda pela frente Fechou Caralho, Clog E aí, ó... No Ren já tá falando, já Só narrando o que tá acontecendo Só narrando o que tá acontecendo Oh, por favor Nós vamos tocar uma nova música Vamos lá! Deve ter alguém dirigindo eles dizendo que vai ficar muito tipo... Swag, Swag E agora vamos lá, vamos lá Vai! Ali, ó... O chip, tu só aperta o botão É tão moderno Como é que tu só aperta o botão Tem chave Tão disparando pra fazer a emergência É verdade Até vai! Quando você já reconhece a parte que você tá valendo antes De mexer Quero saber o que é que tem carteira aí mesmo, hein? Que as vezes eles são melhores As vezes eles levam As vezes eles levam Todas as músicas carregam até a nossa rainha brasileira Sim Eu acho que a Gabriela sempre está lá É Você crista Ah, ganhado, ganhado Muito bom Ah, quando você parar na primeira da estrada Alguns compram um lanche Outros compram o quê? Querendo tomar um suco Boquê de flores Tomar um suco na sala Tomar um suco na sala Isso É tipo aquela brisadinha que pega o carro do pai e sai pra ver Ah, muito isso Muito isso Só que a metade real dá merda, né? Que atualizada bebe muito É verdade Não é só Pepsi É Pepsi Os outros bebem Pepsi com alguma outra coisa, né? Ah, acho que eu tava usando uma camiseta da Pepsi, cara Ali Não sabia que a Pepsi tinha feito É E as coreografias, né? É, tem que rolar Muito Com isso, voltamos nos vídeos de... Na rua, aleatório, paisagem Que o Paraná é um lugar fechado É verdade O que você viu na praia, assim? Que o Júlio falou Que o Júlio falou Que é uma tristeza, né? É, mas é tristeza É, mas é tristeza Na tela tem, né? Calma E fazer a coreografia deles também Se você viu o Júlio numa praia, fazendo fotografia, sabe quem tá realizando um sonho não, Júlio, por favor, obrigado Opa, não viu? Agora essas transições assim, né? Ah, muito LOLzinho, né? Ai, a iluminação é o quê? Sabe, o filler é muito esperto. Não, não sei se esperem que eu já filme. E como saber utilizar bem, né? É porque não é um clipe que parece caro. Na verdade, não parece nada caro. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós esperamos que vocês gostem da música e do vídeo. Até a próxima vez. Tchau! Olha! Road trip. Não é para falar o inglês. Road trip. Aqueles termos inglês. Você é um youtuber. Você provavelmente usa. E aí, eles esperam que você goste. Que a gente também esperam que você goste. Vamos falar inglês pra ter elegento. A gente nunca fez isso. Nós esperamos que você goste do react. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Sim, nós amamos vocês. E outros Kines. Então, assim, ó. Não parece que teve o lance do gasto aí, né? É. O clipe econômico. Souberam utilizar bem, né? Cada coisinha ali. Então, assim, a gente pode ver primeiro que a criatividade na hora de usar a luz do carro. A luz do carro. Pelo assim, bá, essa luz aí não deve ser da fogueira, né? Fica muito legal pra fazer vídeo de dança. E até fiquei com vontade de botar três carros aqui na minha casa também. Só gravar um vídeo de dança na frente ali. Cê não tem. Bá, né? Dá uma vibe legal. Bom, o lance aí do merchan, que acho que a gente acaba fazendo merchan também, né? Porque eu sou muito esperto, muito esperto, né? E também essa vibe, né? Que eu acho que é a ideia principal do clipe, que é essa de road trip. De curtir, né? Sair, curtir com os amigos, tomando uma Pepsi, se bebendo, não dirija. A galera feliz. Passando essa alegria que o Nightmare sempre passa, né? Sempre passa essa alegria de conjunto. De ali, ó. Parou ali pra comprar uma florzinha, entendeu? Aqui na vida real, acho que nem fazem, né? Nem fazem. Mas é bom que eles fazem e eles mostram que, assim, ó. Jovens, além da curtição, além da vida louca, também há espaço para flores. E outra coisa legal que eu achei também, é que essa coisa que eles têm de falar no início e no final do vídeo. Faz como se fosse a gente aqui. É a quebra da quarta parede. Isso, exatamente. Tô falando com vocês aqui agora, entendeu? Isso eu acho legal, isso eu acho legal. E é isso aí, nossos queridos aí tão em road trip pelo mundo, tão viajando, tão... E que bom que enquanto eles viajam, eles criam mais, eles fazem mais música, eles fazem mais vídeo. E afinal, o que a gente quer, né? A gente quer que eles lancem mais vídeo, que eles lancem mais música. E aí, até nesse lance de viagem, de viagem ali com as montanhas, não sei o que, E eu notei até uma semelhança sonora com uma outra música que fala de montanha também, de montanha alta, que é o... Agora eu vou pedir pra eu botar um barlinho de mergulho aqui, que eu vou dar uma mergulhada. É Maritalis, baby. Se você gostou do vídeo, baby, clique em subscrever, baby. And you can push the... The bell? The bell. And you click on the little bell. And if you like it, click thumbs up. And call your friends, and tell them... Samaritanos, rule the world. Move on the world. Then coloca aqueles oclinhos de... Move on, bye bye. And baby, we'll be back. Saiu no效vo! Vai querer uma balinha? Vai querer uma balinha? Vai querer uma balinha? Vira pra lá e fica nasceu o dedo, né? Bebem! And we'll be back!